É hora de previsão do tempo e o destaque de agora é região sul do país. O estado gaúcho registrou o recuo das chuvas nos últimos períodos, que já acaba refletindo no declínio da umidade do solo e preocupa o produtor. No estado do Paraná, as chuvas também recuaram e por lá, nesta vez, esse recuo é positivo, uma vez que o estado estava recebendo um volume muito excessivo de água nos últimos dias, atrapalhando os trabalhos de colheita da soja e também do plantio do milho safrinha. A Nadiara conta pra gente agora como o clima se comporta na região sul do país nos próximos dias e como que ele pode impactar nas atividades no campo. Enquanto a chuva aumentou sobre a metade norte do Brasil, ela diminuiu de intensidade sobre a região sul. E essa diminuição das chuvas favorece as atividades do campo, mas também impacta na qualidade do solo. Principalmente no Rio Grande do Sul, onde as chuvas estão sendo mais irregulares e tem feito muito calor, a umidade do solo já baixou, principalmente na fronteira oeste, no extremo sul e leste do estado. Isso preocupa alguns produtores de soja que ainda têm as lavouras em desenvolvimento. Agora, para os próximos dias, a preocupação é o retorno da chuva forte para partes do sul do Brasil. Isso pode atrapalhar atividades no campo. Especialmente no Rio Grande do Sul, deve chover em torno de 70 milímetros até o final de semana. Essa chuva deve impactar principalmente na colheita do milho e primeira safra no Rio Grande do Sul, que já está bem avançada. Entre Santa Catarina e Paraná, pode chover forte, mas de uma forma mais irregular. De uma forma geral, as pancadas serão alternadas com períodos longos de tempo seco e isso beneficia a colheita da soja sobre o Paraná e também o plantio do milho segundo a safra. Agora, no segundo período, a chuva diminui de intensidade sobre o Paraná e isso favorece as atividades no campo. E no Rio Grande do Sul, ainda há previsão de chuva forte, principalmente na fronteira oeste. Em Santa Catarina, também de uma forma geral, os volumes de água devem ultrapassar 30 milímetros em cinco dias. No terceiro período, que vai do dia 19 ao dia 23 de fevereiro, a chuva acontece de forma generalizada sobre os três estados da região sul e com volumes que devem variar em torno dos 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, não é um volume tão expressivo a ponto de paralisar atividades no campo, mas que pode atrapalhar momentaneamente, especialmente a colheita da soja na região.